Dia 2 de Fevereiro Dia de festa no mar Eu quero ser o primeiro A saudar e elujar Eu mandei um bilhete pra ela Pedindo pra ela me ajudar Ela então me respondeu Que eu tivesse paciência de esperar O presente que eu mandei pra ela De cravos e rosas vingou Chegou, chegou, chegou Afinal que o dia dela chegou Chegou, chegou, chegou Afinal que o dia dela chegou Dia 2 de Fevereiro Dia de festa no mar Eu quero ser o primeiro A saudar e elujar Escrevi um bilhete pra ela Pedindo pra ela me ajudar Ela então me respondeu Que eu tivesse paciência de esperar O presente que eu mandei pra ela De cravos e rosas vingou Chegou, chegou, chegou Afinal que o dia dela chegou Afinal que o dia dela chegou Afinal que o dia dela chegou Transcrição e Legendas Pedro Negri